Quero convidar todos a virem a um centro cirúrgico. Isso aí pessoal, vamos participar de todo o processo do uso do plasma de argônio. Certamente vai ser outro guia completo sobre a nova tecnologia que associa a coagulação e melhora da facidez da pele. Então vamos lá pessoal! Para quem já é assinante do canal já deve conhecer tudo sobre o plasma, que nada mais é do que o quarto estado da matéria, que se forma quando colocamos uma forte corrente elétrica num gás, gerando uma liberação grande de energia e calor. Essa energia é vista como um raio. E é hoje, graças ao argon 4, podemos usar essa energia para melhorar resultados estéticos da sua cirurgia. Isso aí pessoal, o argon 4 faz todo esse processo. Ele utiliza o gás argônio armazenado em cilindros, que é injetado através de uma ponteira, semelhante a cânula de lipospiração. Porém, associado a uma descarga elétrica bem na sua ponta, e origina um plasma que causa uma queimadura controlada na região do subcutâneo, ou seja, abaixo da pele do paciente. Toda essa queimadura é controlada e tem um efeito espantoso na retração e na coagulação dos tecidos. O aparelho excelente é produzido pela VEM e distribuído pela empresa Rossi, que são duas empresas de ponta no ramo de materiais médicos. Tudo isso que relatei, eu discuto com o paciente no momento da consulta. Eu explico sobre o plasma, sobre a empresa, sobre a qualidade do produto e sobre também a eficácia. Mas vamos agora a alguns detalhes. Primeiro, vamos à marcação do paciente. Como vocês sabem, eu faço uma marcação minuciosa das áreas em que eu vou fazer a lipospiração e a utilização do plasma momentos antes da cirurgia. Eu desenho o paciente em pé e também deitado, utilizando as canetas dermográficas. E ao mesmo tempo que marcamos, eu explico detalhadamente o que será feito. É um bate-papo em que a paciente pode interagir no momento. Segundo item, o paciente entra no centro cirúrgico já preparado para o início da anestesia, que é feito por uma equipe da minha confiança. Fazemos sempre uma consulta pré-anestésica para avaliar a saúde, o tipo de anestesia e demais orientações importantes. Todo o procedimento é monitorizado, todo o preparo do paciente é feito com o maior carinho pela nossa equipe. E certamente a dor no pós-operatório é bem entorada graças à anestesia bem individualizada. E o terceiro item, realizamos inicialmente a lipospiração. Eu utilizo, além das cânulas, o Vibrofit, que é uma lipospiração vibratória com menos trauma e mais eficácia. As cânulas são de ponta atraumática, ajustáveis e diferentes tamanhos para que eu consiga modelar com qualidade e segurança. Todo o processo de lipospiração é necessário para que o plasma de argônio haja de forma a contraria a pele com mais eficácia. Temos que imaginar como se o subcutâneo ficasse como um queijo suíço após uma lipospiração. E o plasma entraria retraindo esses espaços que ficam na região do subcutâneo. O quarto item, após isso, eu preparo a ponteira do argônio, testamos a voltagem e o fluxo de argônio sempre para cada paciente e na região indicada. Todos nós sabemos que a tecnologia deve ser usada individualmente. E todas as nossas regiões passamos por um treinamento muito longo antes de usar essa tecnologia. O quinto item, a aplicação é feita sempre no sentido de longe para perto do edifício de entrada. O gás expande a pele, até escapa pelos orifícios de entrada e é um gás nobre, ou seja, ele é um gás que não tem interação. Ele é pesado, ele não é absorvido pelo organismo. E sempre iniciamos a retração de pele no plano mais profundo. Realizamos esse processo inúmeras vezes. Essa passagem é feita mais ou menos 40 a 60 minutos para cada região. Vou dar um exemplo, o dorso leva mais ou menos esse tempo. Portanto, a aplicação da energia deve ser feita no interior do subcutâneo, controlada e utilizada pelas mesmas incisões da lipospiração. Temos nesse guia agora que vocês estão assistindo várias dúvidas escondidas. Como vocês já sabem, assinar o canal já te faz trazer uma lista de vídeos importantes sobre cirurgia plástica. E também para quem está se preparando para uma cirurgia, se ainda não assinou, aproveite, assine agora. Mas doutor, me explica um pouco mais. Esse plasma não causa queimaduras? Ao mesmo tempo que libera uma energia grande, que pode chegar a 100 graus Celsius, o próprio gás esfria automaticamente essa energia em milésimos de segundos. Sendo que na pele, a temperatura não passa de 35 graus. Essa tecnologia se tornou acessível a todos. O valor realmente ficou menos de um terço do valor padrão. E posso dizer que mais de 90% dos meus pacientes já aderiram à tecnologia para a melhoria da qualidade da sua cirurgia. Vamos lá, vamos às indicações para o uso do plasma de argônia. Ele é indicado para os seguintes casos. Flacidez de pele junto com o acúmulo de gordura. Sobra de pele após uma cirurgia bariátrica. Sobra de pele devido a oscilações de peso frequentes. Perda de peso intensas. Excesso de pele após gravidez. Flacidez nos braços, de coxas. Papadas. Excesso de pele e gordura nos culotes. Flacidez de pele em glúteos. Podendo até melhorar quadros de celulite. E quais são as vantagens do plasma? Primeiramente, o encolhimento seletivo das fibras de colágeno. Tem um efeito também no tratamento intenso, logo visível e duradouro já na primeira aplicação. Alto nível de precisão e controle do efeito térmico. E o resfriamento eficaz na área do tratamento graças a propriedades do próprio argônia. E outro fator é a regeneração acelerada dos tecidos e período de recuperação pós-operatório reduzido. Pois é, temos também a estimulação da produção de novas fibras de colágeno, redução de roxos e hematomas. Ou seja, tem uma gama de ganhos aí muito importante. E o plasma de argônio, ele chega a doer? Durante o procedimento, o uso da anestesia geral ou peridural minimiza em muito qualquer dor que você possa sentir. No pós-operatório, o desconforto ou a dor se assemelha, ou às vezes realmente menor, da dor de uma limpospiração padrão. E quanto tempo pode levar para ver os resultados? Temos aí resultados do argoplasma que são bem imediatos e vão melhorando progressivamente até o nono mês. Geralmente no início nós estamos inchados, perde-se um pouco a questão da definição, mas depois o efeito retrativo vai agindo juntamente com o desinchaço e vai tendo aí uma concomitância. Então, o uso do plasma é seguro, doutor? Olha, sim, o plasma é considerado seguro quando realizado por um cirurgião plástico glorificado. No entanto, como em qualquer procedimento médico, existem riscos que são discutidos durante a consulta e também detalhados no termo de consentimento. E quantas sessões de plasma são necessárias? Bem, indicamos somente uma, que pode ser repetida após anos de cirurgia. Então lembre-se, os efeitos não são para a vida toda, mas certamente vão variar para cada paciente. Porém, mantendo uma qualidade de vida boa, alimentação saudável, exercícios, retirar os vícios como cigarro, bebida em excesso, os resultados são bem duradouros. E quais áreas podem ser tratadas com o plasma? Bem, o plasma pode ser usado em diversas áreas, como eu já disse, é rosto, pescoço, braços, abdômen, coxa, glúteos, lateral de mama, seio, costas, uma infinidade de lugares. E existe algum tempo de recuperação para esse procedimento? Olha, o tempo é o mesmo do procedimento padrão. Ou seja, não necessita um tempo a mais e ao contrário, ele pode até abreviar um pouco o tempo de recuperação. Com os cuidados, tem alguma particularidade? É importante sim, proteger a pele tratada do sol. Recomendações que a gente faz geralmente, a limpeza, drenagem, hidratação, que são padrões. E o plasma, não substituir cirurgias tradicionais. O plasma pode ser uma alternativa para alguns casos, mas nem sempre substituir completamente a necessidade de uma cirurgia plástica tradicional, como a abdomoplastia, por exemplo. Ele apenas vai melhorar a qualidade da pele. Cada caso deve ser avaliado individualmente. Ele ajuda a diminuir a necessidade de reteada de muita pele em algumas abdomoplastias. Agora você pode se interessar pela tecnologia, converse com o seu médico. O canal sempre está aqui aberto para qualquer dúvida, comentário. Eu já uso o plasma há algum tempo e posso dizer que tanto eu quanto os pacientes estamos muito satisfeitos. A nossa função aqui é sempre trazer procedimentos eficazes, seguros e para vocês, pacientes, muita informação. Então é isso aí. Vamos encerrar o dia de hoje, porque realmente foi muita informação. Mas eu quero aí voltar no assunto futuramente. Quem sabe ligar, no caso, fazer um podcast, alguma coisa assim que possa falar um pouquinho mais. Mas como você já sabe, aqui no canal, toda semana, toda quarta-feira, religiosamente, às 11h15, temos vídeo novo no canal, né, Fábio? Toda semana, né? Toda quarta e um domingo do mês tem podcast. Um domingo do mês tem podcast. E eu acho que a gente nunca falhou dos últimos quatro anos, né? Uau! Quatro anos sem falhar. É muita coisa. Mas é isso, pessoal. Até semana que vem, toda quarta-feira, 11h15 e até mais.